Apenas recapitulando algumas coisas para a gente não esquecer o andamento da nossa caminhada, nós estamos fazendo um caminho para a mais sublime das filosofias, que é a filosofia do amor. Nós já passamos por dois grandes estilos de vidas, ou duas filosofias, como queira. Nós já vimos que é infernal o estilo de vida escancarado em Eclesiastes, um estilo de vida pautado apenas neste mundo, um estilo de vida onde Deus é um ser distante e fruto apenas da nossa razão. Depois, junto com Jó, nós perguntávamos, e o sofrimento? Ele não é uma prova de que Deus não existe? E junto com Jó, nós fizemos o caminho do segundo estilo de vida, da segunda filosofia, a filosofia do sofrimento. Onde nós descobrimos que é possível sofrer com o sentido. Mais ainda, nós percebemos que existe um sofrimento que nos educa, que nos prepara para algo maior. Em outras palavras, Eclesiastes é aquele que pergunta qual o sentido da vida, e Jó é aquele que adiciona um problemão para o sentido da vida. E é só agora que vamos, de fato, responder a pergunta de Eclesiastes. O sentido da vida está no amor. O amor é a razão de todas as coisas. O amor nos realiza. O amor é o céu. É a grande notícia. É a grande notícia que nós podemos... E a grande notícia é que nós podemos desfrutar dele aqui na Terra. O terceiro e último estilo de vida nós encontramos descrito no livro do Cântico dos Cânticos. A partir de hoje, alguns já até anteciparam na leitura, nós vamos nos deliciar com as maravilhas de Cântico dos Cânticos, tendo o auxílio de Peter Craft em alguns comentários, em alguns pontos, através do nosso livro querido As Três Filosofias de Vita. Então, vamos conhecer a dinâmica desse livro maravilhoso, da Sagrada Escritura, dessa Palavra de Deus para nós, para que a gente possa fazer um grande mergulho. Após a chamada queda, o ser humano passou a peregrinar nesta vida com um coração cego. A chamada inteligência espiritual foi perdida após o pecado. O Catecismo da Igreja Católica, inclusive, afirma que o pecado é uma falta contra a razão. Por isso, quando se diz a um cego coração com voz humana coisas do tipo, cego a Deus ou ama a Deus, assim como se diz na lei do Antigo Testamento, esse coração cego, muito provavelmente, ele não entende o significado dessas palavras, dessas expressões. Um grande autor cristão, chamado Ricardo de São Vítor, ele ensina que é por este motivo que a Palavra de Deus se dirige em volta, em enigmas, a esta alma que está imersa no torpor, ou seja, na prostração, na apatia moral, e também na frigidez, ou seja, na frieza, na indiferença. É por causa da nossa incapacidade de compreender as coisas espirituais, que Deus nos sugere as coisas de modo oculto. Através das coisas que a nossa alma conhece, Deus vem e sugere o amor que a nossa alma ainda não conhece. Para a alma que está distante de Deus, os símbolos trabalham como uma espécie de máquina que deve decifrar e juntar enigmas. E à medida em que isso vai acontecendo, a nossa alma, então, ela vai sendo elevada a Deus. Veja, entenda bem isso. Nas palavras que Deus profere a nós, nós reconhecemos algumas coisas que são conhecidas, que são partes da nossa vida. E ao buscar o sentido destas palavras, nós compreendemos outras coisas que estão além de nós, que não são nossas. Com isto, por meio de palavras terrenas, nós somos afastados daquilo que é terreno e vamos entendendo o desconhecido, vamos compreendendo aos poucos aquilo que é celestial. As sentenças divinas, os ensinamentos de Deus, são feitos com coisas que nos são conhecidas. Com elas, são feitos os símbolos. E desta maneira, conhecendo as palavras exteriores, nós chegamos a uma inteligência interior, que é uma inteligência superior. Um exemplo muito claro disso que eu estou falando, para que eu não nos reste dúvida, são as parábolas de Jesus. Ele se utiliza de elementos reais do dia a dia, elementos verdadeiros, conhecidos por todos, desde os mais eruditos às pessoas mais simples. E através de símbolos, ele propicia que as almas conheçam algo novo, algo que seja maior do que aquilo que está no cotidiano, que as almas conheçam algo divino. Jesus, ele fala de semente, de joio, de trigo, de farinha, de rede, de peixes. Essas coisas reais do dia a dia se transformam em símbolos. São símbolos para compreender algo maior que não se vê com os olhos da carne. Neste livro, que recebe o nome de Cântico dos Cânticos, nós encontramos grande profusão de palavras que simbolizam o amor corporal. As palavras estão nesse livro sagrado para que a nossa alma, ao recordar dos elementos corporais, ao recordar dos elementos de relacionamento, possa inflamar-se. De tal modo que pelas palavras, possa se inflamar pelas palavras de um amor que é inferior. Eu repito, as palavras que estão neste livro sagrado, para que a nossa alma, ao recordar dos elementos corporais, ao recordar dos elementos também de relacionamento, possa nossa alma se inflamar. De tal modo, pelas palavras de um amor que é inferior. E a partir disso, então, a alma é promovida ao conhecimento de um amor que é superior. Neste livro, já entrando de um modo mais específico nele, fala-se de beijos, de seios, de faces e de pernas. Ouvindo tais palavras, porém, nós não devemos pensar em rebaixar as escrituras. Mas considerar mais profundamente toda a extensão da misericórdia divina. Que assim, nomeando os membros do corpo, nos chama ao amor. Devemos notar quão admirável é conosco e quão misericordiosamente opera aquele que, para incentivar nosso coração a inflamar-se ao amor sagrado, ele dignou descer até as palavras de nosso humano amor. Ali mesmo, onde ele desce para nos falar, ali também ele exalta a inteligência e nos faz aprender qual é a força deste amor. Para que ardamos no amor da divindade. Quando ouvimos essas palavras de amor ligadas às coisas externas, às coisas materiais, devemos procurar entendê-las cuidadosamente. Para que não permaneçamos no seu sentido exterior. Fazendo assim com que aquilo que Deus nos deu para que a nossa alma fosse elevada a ele tenha um efeito contrário e nos sirva mais para oprimir para nos rebaixar do que nos elevar. Muito cuidado. O cântico dos cânticos, isto é, o cântico por excelência, celebra o amor mútuo de uma amada e de um amado, que se juntam e se perdem, se procuram e se encontram. É literalmente um romance. Este livro da Sagrada Escritura é literalmente um romance. É cercado de sentimentos e desejos entre o homem e a mulher. Através dessas palavras corpóreas exteriores, nós somos chamados a investigar o que há nelas de interior. Falando do corpo, devemos por elas ser conduzidos para fora do corpo e aproximarmos-nos destas núpcias do esposo e da esposa com uma inteligência de íntima caridade, isto é, com a veste nupcial que é a digna inteligência da caridade. Sem estarmos revestidos de caridade, nós seremos expulsos deste banquete nupcial para as trevas exteriores, que são a cegueira da ignorância. Nós somos chamados a passar por estas palavras de paixão, de sentimentos, para atingir a virtude que está acima das paixões. antes de prosseguir de uma forma mais específica com o Cântico dos Cânticos, é fundamental aqui, mais uma vez, abrir um parênteses para falar sobre os sentidos da Sagrada Escritura, para que agora ninguém tenha uma compreensão equivocada da Sagrada Escritura, sobretudo deste livro que nós vamos ler com profundidade. A nossa Mãe Igreja, ela nos ensina no Catecismo do parágrafo 115 ao 119, que nós podemos distinguir dois tipos de sentidos na Sagrada Escritura, que é o sentido literal e o sentido espiritual, sendo que este último, o sentido espiritual, ele se subdivide em três, alegórico, moral e anagógico. A concordância profunda dos quatro sentidos é que vai assegurar a riqueza, a leitura vivida da Escritura na Igreja. Então, vamos compreender qual... vamos pontuar cada um destes sentidos, a começar pelo sentido literal. O sentido literal é o sentido expresso pelas palavras da Escritura e é o sentido descoberto pela exegese, ou seja, pela interpretação, segundo, obviamente, as regras da reta interpretação. Saiba disso, guarde isso, afirme sempre isso no seu coração. Todos os sentidos da Sagrada Escritura se fundamentam no literal, se fundam no literal. Santo Tomás de Aquino já nos ensinava isso. Todos os sentidos se fundam no literal. O sentido literal significa, então, um conhecimento histórico, palavra por palavra, daquilo que o autor quis nos dizer. É aquilo que nós chamamos de entender ao pé da letra. Por exemplo, tem um texto lá em Êxodo 14 que diz assim, Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. toda aquela noite e o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. Qual é o sentido literal desse trechinho de Êxodo 14 21? O sentido literal é que por volta do ano de 1250 antes de Cristo, um homem de verdade, um homem de carne e osso como o nosso chamado Moisés, ele fez aquilo que Deus pediu. Ele estendeu a mão sobre o mar em oração e Deus mandou um vento. Vento mesmo, esse que a gente sente no nosso rosto. Só que era um vento forte e o vento teve o poder de abrir o mar no meio. Historicamente, o texto está nos revelando um milagre. O sentido literal é isso, mas atenção, buscar o sentido literal não significa literalismo. Não é uma coisa cega, pois às vezes dentro do sentido literal, Deus fala por metáforas. Entenda isso, eu vou te dar um exemplo para clarear bem. Lá em Deuteronômio 26, tem um trechinho que diz assim, e o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e com braço estendido e com grande espanto e com sinais e com milagres. o texto nos fala que Deus salva o povo com a sua mão forte. Ora, irmãos, Deus não tem uma mão como a nossa literalmente. O texto não está dizendo que Deus pegou o povo com a sua mão, com seus dedos, com seus ombros e colocou o povo fora do Egito. Não. Aqui, o literal se apoia em algo humano para que a gente entenda que Deus é poderoso. Mão forte significa que agiu com poder para libertar os homens. Por isso, cuidado, sentido, literal, tudo se funda no literal, mas literal não é literalismo. Veja que as parábolas, por exemplo, elas não são uma metáfora inventada, algo que nunca existia um mito. Não, não é isso. Jesus, ele usa da realidade, do dia a dia, de algo real, de algo que acontece para fazer comparações. Eu reforço o que o catecismo nos ensina. Todos os sentidos da Sagrada Escritura se fundamentam no literal. Eu nunca posso desprezar o literal. Tomás de Aquino ensina que a graça atua sobre a natureza. O Espírito Santo nos santifica não como um passe de mágica, mas agindo no nosso ser, no nosso corpo, na nossa alma, naquilo que nós somos. Do mesmo modo como Deus não despreza a nossa natureza, nós não podemos desprezar o literal, o histórico, a realidade por trás da palavra. Deixa eu adiantar o meu... Opa, passei demais aqui. Nós, seres humanos, quando nos comunicamos dentro do campo natural, nós só falamos de modo literal dentro da nossa história. Mas Deus é o dono do tempo. Ele é o dono da história. Ele pode se utilizar de acontecimentos e realidades como sinais para nos falar de coisas maiores. Por isso, há também nas Escrituras o chamado sentido espiritual que tem três tipos como vocês podem ver descritos aí na tela. O primeiro é o sentido alegórico. Nós podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos reconhecendo seus significados em Cristo. Vamos a um exemplo de sentido alegórico. Por exemplo, a travessia do Mar Vermelho é um sinal da vitória de Cristo e assim também do batismo. Então, quando nós lemos lá no Antigo Testamento a travessia do Mar Vermelho, nós podemos entender a travessia do Mar Vermelho com esse sentido espiritual chamado de alegoria. Essa travessia do Mar Vermelho nos remete a uma nova travessia, a uma nova Páscoa, a uma nova passagem, a passagem de Cristo da morte para a vida, que é também a nossa passagem, a nossa Páscoa, da morte para a vida. Esse é um exemplo de sentido alegórico. E o que é o sentido moral? O sentido moral nos traz os acontecimentos referidos na Sagrada Escritura no sentido de que eles podem nos conduzir a um comportamento justo. Eles nos levam a um comportamento justo. Depois fica para dever de casa para a gente não estender. Deem uma olhada na primeira carta aos corintios. Ah, vamos pegar lá. Vamos pegar lá. Vamos gastar tempo com isso, que é bem importante essa interpretação. Abra essa Bíblia aí na primeira carta aos corintios. Deixa ela de um jeitinho aí no capítulo 10. Primeira carta aos corintios no capítulo 10. Primeira carta aos corintios capítulo 10 a partir do versículo 1. Irmãos, não quero que ignorais o seguinte. Nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés. Todos comeram e beberam do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual. De fato, bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava. Essa rocha era o Cristo. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus e por isso caíram mortos no deserto. Estes acontecimentos tornaram símbolos para nós a fim de não desejarmos coisas más como eles desejaram. Não vos torneis idólatras como algum deles, segundo está escrito. O povo sentou-se para comer e beber, depois levantaram-se para divertir. nem nos entreguemos à prostituição como se entregaram alguns deles, vindo a morrer vinte e três mil num só dia. Nem ponhamos à prova o Senhor como fizeram alguns deles, os quais morreram picados pelas serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e por isso foram mortos pelo exterminador. Estas coisas lhes aconteciam com sentido figurativo e foram escritos como advertência para nós aos quais chegou o fim dos tempos. Veja que o próprio autor sagrado São Paulo, o agiógrafo, ele está fazendo essa interpretação de um sentido moral. Ele olha aquilo que aconteceu com o povo no Antigo Testamento, a forma de agir do povo e extrai para nós algo para os dias de hoje. Como é que nós devemos agir? Então a Sagrada Escritura tem esse sentido moral. Acontecimentos podem nos conduzir a um comportamento justo e comportamentos equivocados nos alertam aos nossos comportamentos equivocados. O terceiro sentido espiritual é chamado de sentido anagógico. O nome é chatinho, mas é simples de entender. O que é isso? Nós podemos ver realidades e acontecimentos no seu significado eterno, o qual nos conduz. Por isso, em grego, a palavra é anagógico, que significa em direção à pátria. Realidades e acontecimentos que nos conduzem em direção à pátria. Assim, a igreja terrestre é sinal da Jerusalém celeste. Um exemplo muito claro e muito simples de uma interpretação anagógica é quando nós olhamos também no Antigo Testamento e encontramos as passagens que falam da chamada Terra Prometida. Literalmente é uma terra. Lá na região próxima da atual Palestina, hoje, sim, literalmente se trata disso. Mas, num sentido espiritual, a Terra Prometida nos refere à pátria celestial, à Jerusalém celeste, o céu. Então, essa é uma interpretação anagógica. Quando as coisas da Sagrada Escritura nos falam do céu. Isso é sempre um sentido anagógico. E eu fecho a questão da interpretação bíblica com um ditado medieval que nos traz o catecismo que resume o significado dos quatro sentidos. O catecismo ensina assim, a letra ensina-te os fatos passados. A alegoria nos ensina aquilo que nós devemos crer. A moral ensina aquilo que nós devemos fazer. E a anagogia nos ensina para onde nós devemos tender. Fechando, então, o nosso parênteses, agora nós podemos voltar ao Cântico dos Cânticos. Podemos voltar aos Cânticos dos Cânticos sabendo que a letra fala, sim, de um romance entre um homem e uma mulher. E, então, nós perguntamos, em primeiro lugar, que homem e que mulher são esses que vivem o romance? Para que a gente possa beber um pouco do sentido literal de Cântico dos Cânticos. O amado, o noivo, é chamado de rei no capítulo 1 de Cânticos, no versículo versículos 4 e 12. Por isso, segundo a tradição, seria o rei o próprio Salomão, o filho de Davi. O nome Salomão significa o pacífico. Veja, então, que no literal nós já temos aqui uma metáfora. Salomão é aquele que traz a paz. Por sua vez, a amada, a noiva, ela é chamada no livro de Sulamita. Nós encontramos isso no capítulo 7 e no versículo 1. Seu nome significa aquela que encontrou a paz. Se Eclesiastes não tem paz, é inquieto, não sossega, não está nunca satisfeito, agora nós temos Sulamita, aquela que encontrou a paz. aquela que o coração pode, por vezes, repousar justamente porque encontrou o amado. Veja que maravilhoso, por meio desse romance histórico, dessa palavra literal, recheada de metáforas, Deus fala conosco algo mais elevado. Deus imprime nessa história um sentido espiritual. Nós já vimos que tudo se funda no literal, mas nós não podemos parar no literal. as sagradas escrituras, em suas palavras e sentidos, elas são como as pinturas e suas cores em suas coisas. Muito ignorante seria aquele que, de tal modo, se interessasse das cores e da pintura e não percebesse as coisas que estão nelas pintadas. Assim, também nós, se aprendemos as palavras que nos são ditas exteriormente, mas ignoramos o seu sentido, nos tornaremos como os ignorantes que somente permanecem nas cores das coisas que são pintadas. São Paulo nos ensina a letra mata, mas o espírito dá a vida. Cântico dos Cânticos é um livro que o seu literal é belíssimo, como o nosso corpo é belíssimo. O corpo humano, o sexo, os prazeres, só se tornam feio quando os manchados de pecados, mas em si são belíssimos. Mas mesmo o corpo belo, nós sabemos que um dia morre. Se ficarmos a vida inteira tão somente no literal de Cântico dos Cânticos, uma hora a letra, então, nos mata. E sabemos que nosso corpo morto é um corpo que aguarda a segunda vinda de Cristo para a ressurreição, para o encontro com a alma gloriosa. Portanto, se nós tivermos a capacidade, a partir da graça de Deus, de unir o literal com o espiritual, Cântico dos Cânticos não será só algo belo, mas esplêndido, pois será como os nossos corpos ressuscitados. Será glorioso. Deus não nos quer divididos, corpo e uma alma, mas nos quer corpo e alma unidos, glorificados. A divisão vem da morte gerada pelo pecado, mas a união gloriosa vem da ressurreição de Cristo. A Sagrada Escritura é como um monte sagrado pelo qual em nossos corações Deus se aproxima de nossa inteligência. A montanha é o lugar do encontro. O profeta Isaías assim nos ensina. Deus virá do Líbano, do Monte Santo, escuro e denso. O monte é denso pelas sentenças e escuro pelos símbolos. Denso pelas palavras, escuro pelos símbolos. Se nos apressarmos em nos aproximarmos deste monte, nós devemos saber também que quando a voz do Senhor soa no monte, nos é dito que devemos lavar nossas vestes e que nos purifiquemos de toda mancha carnal. De fato, está escrito também se algum animal tocar na montanha seja apedrejado, nos diz a carta aos hebreus no capítulo 12. O animal toca a montanha quando os homens entregues aos movimentos irracionais se aproximam da elevação das escrituras. Entenda isso. Muitas vezes nós queremos tocar as sagradas escrituras como se fossem nós animais e não as entendendo como deveriam, nós então corremos o risco de torcer as palavras irracionalmente ao nosso entendimento e ao nosso bel prazer. Ricardo de São Vítor usa até uma expressão forte, ele diz assim, todo idiota ou preguiçoso de mente, se for visto próximo a este monte ele será atingido como se fossem pedras por atrocíssimas sentenças. Este monte ele arde porque a sagrada escritura também arde espiritualmente repleta do fogo do amor. Se nos aproximarmos é o que nos interessa aqui de Cântico dos Cânticos sujos de soberba de orgulho querendo fazer apenas dele um estudo científico então nós somos apedrejados mas se nós subimos a montanha de coração arrependido limpo então a nossa então no topo dessa montanha nós encontramos o Senhor. Para encerrar eu trago essa pergunta o que é que o Senhor quer nos falar com este limpo? É muito simples o Senhor quer simplesmente nos dizer que o sentido da vida está no amor não apenas no amor humano mas um amor transcendente. Este livro está sobre a luz dos evangelhos está sobre a luz do novo testamento diretamente colocado sobre a revelação de São João qual é a grande revelação? Deus é amor. Primeira carta João capítulo 4 versículos 8 e 16 esta palavra da primeira carta de João exprime com singular clareza o centro da fé cristã a imagem cristã de Deus e também a consequente imagem do homem e do seu caminho nunca se disse coisa mais alta sobre Deus e também nunca se disse coisa mais alta sobre o amor além disso o amor é algo que ancora que une o homem a Deus que amor é esse ou melhor de que amor é esse que fala São João em que consiste esse amor o próprio autor sagrado trouxe a resposta na primeira de João no capítulo 4 no versículo 10 a palavra diz nisto nisto início da caminhada de todo cristão o ponto de partida é mais do que uma simples doutrina mas antes de tudo um encontro com o amor um encontro que não é abstrato mas pessoal se trata do encontro com Jesus Cristo o Papa Bento 16 ele escreve que assim se expressa a vida cristã abre aço para ele ele diz ao início do ser cristão não há uma decisão ética ou uma grande ideia mas o encontro o encontro com um acontecimento com uma pessoa que dá a vida um novo horizonte e desta forma um rumo decisivo meus amigos como diz Peter Kraft o grande eu sou também se tornou pessoa um tu e escancar a humanidade o grande segredo de Deus em relação aos homens Deus é amor e convida o ser humano para um relacionamento pessoal a sagrada escritura expressa de Gênesis a Apocalipse essa realidade como se fosse um convite de casamento por isso nós encontramos escrito no livro de Osés no capítulo 2 eu a desposarei para sempre conforme a justiça e o direito com benevolência e ternura eu a desposarei com fidelidade e conhecerás o Senhor caros amigos irmãos o conhecimento de Deus por Jesus Cristo como diz Peter Kraft é casamento Peter Kraft ele apresenta uma interessante comparação a esse respeito ele diz isso é algo totalmente inesperado é como se Isaac Newton ao descobrir a gravidade tivesse ouvido de uma voz vinda de toda a gravidade do universo as seguintes palavras você quer se casar comigo? é como se o quadrado da hipotenusa declarasse estar apaixonado por Pitágoras e nós desconfiados do amor divino e desse convite de casamento nós de uma maneira infantil tomados pelo pecado nós ainda ousamos a questionar esse amor como uma criança que brinca com o seu pai ou com a sua mãe com certeza você já viu essa cena a criança brincando com o pai com a mãe e a criança brinca e diz pro pai pai o quanto você me ama e o pai abre os braços e diz olha eu te amo um tanto assim olha eu te amo um tanto assim mas que tamanho é esse pai é um tanto assim do tamanho do universo quando nós olhamos pro amor de Deus expressa em Jesus e de forma infantil nós duvidamos do amor e perguntamos mas será quanto é que é o seu amor a resposta de Deus a nossa infantilidade humana é parecida com a resposta do pai está concentrada nos braços estendidos de Cristo na cruz a barreira da natureza entre Deus e o homem é transposta o amor realiza o impossível a distância entre Deus e os homens seria infinita se Deus não fosse o próprio meio a encarnação e a doação total de si numa cruz são as medidas da seriedade do amor de Deus essa imensidão de amor que tem como ápice a cruz traz luz a primeira expressão de casamento da Bíblia essa imensidão de amor que tem como ápice a cruz traz luz a primeira expressão de casamento da Bíblia que nos diz por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir a sua mulher e já não são mais já não são mais um já não são mais que uma só carne desculpa Gênesis 2 versículo 24 São Paulo diz que esse mistério é grande e faz referência a união entre Cristo e a sua noiva a igreja o Papa João Paulo II ele comenta dizendo caguejando na busca por palavras para descrever o inefável os místicos chamam este mistério de amor de união esponsal com Deus Cristo é o novo Adão que deixou o seu pai no céu ele também deixou a casa da sua mãe na terra para que para subir ao leito nupcial da cruz como disse Santo Agostinho para unir-se a igreja simbolizada pela mulher ao pé da cruz e consumar a união para sempre o livro de Apocalipse é um livro que coroa essa realidade esponsal a igreja noiva é a igreja que disse sim é o retrato da mulher que disse sim construiu um relacionamento de amor como se fosse um noivado que culminou em casamento o céu é comparado a festa do casamento alegremos-nos exultemos e damos-lhes glória porque se aproxima as núpcias do cordeiro sua esposa está preparada foi lhe dado revestir-se de linho puríssimo e resplandecente pois o linho são as boas obras dos santos é o que nos diz o livro de Apocalipse meus amigos essa é a nossa filosofia esse é o sentido da vida tudo começa num encontro com Cristo por isso a amada começa cantando beija-me com os beijos da tua boca teus amores são melhores do que o vinho a amada experimentou conheceu o seu amado um dia e sabe agora que nada se compara ao seu amor nada se compara a Jesus Cristo a amada encontrou a paz Deus quer revelar que a nossa paz está em encontrá-lo e a partir de um encontro estabelecer um relacionamento profundo de amor Deus está dizendo que desculpem que alegoricamente a sulamita somos nós igreja e que ele é o salomão Deus está ensinando que o nosso estilo de vida não é o vazio de eclesiastes mas é cheio e repleto de amor um amor que deve ser construído um amor que supera desafios um amor que deve culminar em casamento ou seja em fidelidade eterna no céu um amor matrimonial inclui afetos inclui amizade inclui decisão uma rica decisão inclui uma mistura o esposo e a esposa dão um ao outro o máximo que é humanamente possível dar dar todo o seu tempo dar a outro o seu corpo a sua alma a sua vida o seu tempo os seus amigos os seus bens os seus filhos enfim nada é negado é esse o estilo de vida que Deus propõe em cântico dos cânticos em outras palavras o que ele propõe a nós é a santidade uma vida de relacionamentos com ele de união com Deus a união que se faz no amor por quanto tempo nós precisamos refletir isso por quanto tempo é que nós é que nós vamos insistir em fugir desse chamado quando é que nós tomaremos a decisão de verdadeiramente dar tudo a Cristo quando é que nós vamos permitir que o amor nos toque o tempo todo e nós nos relacionemos com ele a todo o tempo eis a primeira grande reflexão que cântico dos cânticos nos traz para o dia de hoje meus amigos essa foi a abertura para que a gente possa fazer uma leitura do cântico dos cânticos a luz de Jesus Cristo louvado seja o nosso Senhor para sempre seja louvado na parte da filosofia o estudo nosso das três de Jesus o maior filósofo que já existiu estamos entrando agora na quarta parte quarto e último capítulo do livro que é a ética de Jesus só recapitulando aqui uma então Peter Craft do ponto de vista da filosofia ele estabelece quatro pilares para a filosofia e aí lembrando que não é a filosofia cristã essencialmente é a filosofia como um todo a filosofia ela precisa passar e deve levar o homem a alcançar a metafísica a episteme a antropologia e a ética metafísica episteme antropologia e a ética e no caminho que Peter Craft está fazendo com a gente desse nosso discipulado ele nos apontou que Jesus é a própria metafísica de Deus Jesus é a própria episteme ele é o próprio conhecimento Jesus é o próprio a própria revelação para o homem a antropologia e agora Peter Craft vai nos levar a perceber que a ética ela só faz sentido à luz de Jesus Cristo tá então Jesus Cristo é o maior filósofo que existiu porque é de todos os grandes filósofos e pensadores da história da humanidade somente em Jesus Cristo nós alcançamos a metafísica a episteme a antropologia e agora a ética tá esse é o caminho nosso essas três últimas semanas a gente vai compreender porque que Jesus Cristo é é a própria ética e disso o faz também o maior filósofo que já existiu tá projetar aqui pra gente começar a nossa prosa é compreendendo essa dimensão da ética de Jesus antes de a gente entrar efetivamente na ética de Jesus eu eu o autor no início desse capítulo é nos leva a partir da ideia do que que é a ética primeiro né e de que maneira a ética ela é vivenciada ao longo da história pra gente chegar na perspectiva de Jesus Cristo como a própria ética então quando a gente parte da existência humana a última aula nós trabalhamos a antropologia e eu usei São João Paulo II como referência pra antropologia Jesus Cristo eu só vou conhecer aquilo que eu sou se eu olhar para o verdadeiro homem que é Jesus Cristo ok a partir do momento em que eu olho para Jesus Cristo como verdadeiro homem e tenho nele o sentido da minha existência eu passo a fazer na minha vida duas perguntas chave primeiro como que eu posso viver segundo qual é o real sentido da vida pois bem vamos fazer um link de uma aula com a outra entendemos que Jesus é a própria antropologia eu Giovanni só vou compreender aquilo que eu sou sem olhar para aquele que é o verdadeiro que é o mais real que é Jesus Cristo sem um olhar para Jesus Cristo é impossível compreender aquilo que eu Giovanni sou beleza então eu já entendi que eu tenho que olhar para ele ao olhar para ele eu passo a me fazer essa pergunta como é que eu vou viver qual é o real sentido da vida e veja que interessante mesmo aqueles que não são religiosos místicos cristãos eles se vêm perguntando fazendo essa mesma pergunta não a luz de Jesus Cristo mas se você conversar com um ateu ele em algum momento se pergunta como ele pode viver se você conversar com um budista em algum momento ele vai perguntar qual é o real sentido da vida para si se você conversar com alguém que é um agnóstico em algum momento ele vai fazer essa pergunta para eles para si próprio só que a diferença nossa cristãos para um ateu para um agnóstico para um budista é que nós atingimos de forma completa e plena essa resposta eles não eles até encontram alguns caminhos para a vida deles que em nenhum momento vai realizá-los de forma plena nós sim nós encontramos como eu posso viver e eu posso viver buscando o bem que me é proposto no evangelho em Jesus Cristo do ponto de vista filosófico essas duas perguntas se respondem com a palavra ética é o etos que já já a gente vai compreender o sentido real dessa palavra então Jesus Cristo nos evangelhos nos evangelhos ele vem apresentar nada mais do que uma ética se você pega as parábolas que Jesus anuncia o pano de fundo dessas parábolas muitas delas se não todas é uma vida ética e é interessante porque mesmo aqueles que negam a divindade de Jesus há muitos que aceitam que o homem Jesus viveu foi um grande profeta um grande líder mas não o aceitam como divino mesmo essas pessoas elas em algum momento elas vão se encantar com a ética de Jesus porque ela é perfeita ela é perfeita então há para nós uma resposta para a antropologia eu olho para Jesus e ao olhar para Jesus eu identifico aquilo que eu sou agora tendo identificado aquilo que eu sou eu busco viver dentro de uma ética proposta por ele que é a própria ética só que antes da gente entrar na ética de Jesus vamos entender como a tradição filosófica entende a palavra ética a filosofia define ética como a área da filosofia que se dedica aos estudos dos valores morais e princípios ideais do comportamento humano isso é ética isso é ética é compreender estudar os valores morais e o comportamento humano e quando a gente aprofunda na ética filosófica a filosofia ela propõe três formas de vivenciar uma ética e três direções a tradição filosófica no primeiro momento entende a ética como uma virtude ética que é resultado dos nossos hábitos Platão Aristóteles antes disso Sócrates Santo Agostinho Santo Tomás de Aquino eles vão propor uma ética de virtude pautado na justiça na prudência na temperança e na fortaleza se eu busco esses quatro princípios em minha vida eu vou ter uma vida ética isso é ética como virtude que os filósofos pagãos já propuseram isso Sócrates Platão e Aristóteles e aí Agostinho e Tomás de Aquino trazem perspectiva religiosa um segundo caminho para a ética a tradição filosófica chama de ética como dever quem vai propor isso é um filósofo iluminista do século XVIII chamado Immanuel Kant a primeira ética como virtude a segunda ética como dever para ele Kant o comportamento humano os valores morais não são um princípio virtuoso ou feliz são um princípio daquilo que deve ser feito o homem ético é aquele que faz aquilo que deve ser feito preso de alguma maneira a imperativos categóricos a ordens aquilo tem que ser feito e um terceiro caminho que a tradição filosófica aponta para a ética nós chamamos de ética como utilitarismo critério de utilidade a ação ela deve ser julgada a partir de o quão útil ela é para aquele grupo seguindo o cálculo matemático quem vai falar isso é um inglês chamado Jeremy Bentham e um outro inglês chamado Stuart Mill então entendam as três formas de filosofia virtude de dever e utilidade apontam para estudar os valores morais e o comportamento humano só que elas de forma isolada elas não levam a uma uma resposta completa de qual é o real sentido da vida de como nós devemos proceder em Jesus Cristo nós conseguimos juntar esses três princípios éticos que a filosofia estuda a ética como virtude a ética como dever e a ética como critério de utilidade elas encontram em Jesus Cristo a sua plenitude portanto por mais que alguém decida sua vida viver somente por uma dessas éticas ele não vai encontrar uma resposta plena então Jesus é a própria ética e aí a palavra ética ela surgiu dirigindo de duas palavras primeiro palavra étos com acento agudo no e o étos é aquilo que é exterior a mim o étos é a moral o étos é aquilo que não nasceu na minha natureza na minha compreensão na minha em mim mas que eu vivei assim porque é o conjunto de costumes que a sociedade estabelece para mim esse é o étos e o étos agora não mais com acento agudo e sim com acento circunflexo é aquilo que é interior a mim são os meus valores é a minha própria existência aquilo que é a morada do ser é a consciência que todos têm todos têm o que Jesus Cristo vem fazer ele vem apontar para o etos por meio do etos ele vem apontar para uma consciência moral a partir da sua própria da sua própria existência ora se assumir se compreender o que eu sou a minha antropologia é ter um olhar para Jesus que é a própria ética então em Jesus Cristo eu tenho o etos e o etos de forma completa então não há como negar que não há ética fora de Jesus Cristo eu vou viver uma moral e um valor pautado em Jesus Cristo e de que maneira vamos lá o decreto ele nos ensina que esse apelo a uma consciência moral ele já existe é uma condição humana gente uma criança que começa a compreender o mundo ela já tem em si uma consciência moral já existe ontem aqui em casa vieram o Leandro Graveto e o Marcão o Leandro Graveto tem um menino de dois anos o Heitor levado que é uma coisa própria de criança e quando a gente estava ali na churrasqueira conversando brincando a Erika tinha um tem ainda né um vaso de uma planta que ela deixou no lugar onde está chovendo para tomar água o Heitor começou a olhar para aquele vaso e olhar para a mãe dele a Bruna olhar para o vaso e olhar para a mãe dele a Bruna falava não Heitor e não ia quando ele percebeu que ela desviou o olhar dele ele foi lá e pôs a mão porque ele queria molhar a mão na terra na água que estava lá o vaso caiu na mesma hora ele já pensou fiz cagada minha mãe vai ficar brava comigo uma criança de um ano e nove meses então a consciência moral ela já existe em nós o que nos é necessário encontrar a melhor resposta para que a gente possa conviver ou atingir essa consciência moral de forma plena e o que é Jesus ele não é a melhor resposta Jesus é a única resposta que me permite viver essa consciência moral essa consciência moral ela vai apontar o homem para uma verdade que nós cristãos batemos no peito e assumimos que verdade é essa essa verdade é Jesus Cristo ao olhar para Jesus como verdadeiro homem a antropologia a aula anterior e perceber que eu só vou ser aquilo que eu sou olhando para ele então a minha consciência moral leva para ele porque ele é verdade ele é verdade então se alguém se declara ético mas essa ética que ele vivencia não está voltada para Jesus não é uma ética perfeita não é uma ética plena não estou dizendo que não é uma pessoa ética talvez até seja mas não é a ética que leva para o céu a ética que vai nos garantir a salvação é aquela que nos faz voltar para Jesus por quê? porque ao olhar para Jesus nós vamos ter condições de nos relacionar uns com os outros conosco mesmo e com Deus vejam um ateu que é ético ele tem condições de se relacionar uns com os outros ele tem condição de se relacionar consigo mas ele não se relaciona com Deus então não é uma verdadeira ética eu me considero um homem honesto eu sou uma pessoa honesta graças a Deus eu aprendi isso com os meus pais e com os valores que eu sigo a vida toda mas eu tenho que ter na minha consciência que a honestidade que é uma virtude ética ela só se completa se essa se essa honestidade for o resultado de uma relação com Deus ok eu vou conseguir me relacionar bem comigo mesmo vou colocar minha cabeça no travesseiro e dormir em paz eu vou ter consciência que eu não eu não prejudiquei alguém então me relacionei bem uns com os outros mas eu preciso chegar em Deus porque se não vira filantropia se não vira assistencialismo a verdadeira ética faz com que a gente seja pequenos cristos a verdadeira ética tinha que ter uma setinha aqui tá gente não sei porque que ela não apareceu mas entre cristos e plenitude tinha que ter uma setinha a verdadeira ética ela me aproxima de Deus portanto é a ética em plenitude nós temos muitas vezes o hábito de achar que a nossa vida tem que ser com Deus e com mais alguma coisa nós temos a falsa a falsa ideia de que nós temos que buscar outras coisas além de Deus em nossa vida a gente tem que tomar muito cuidado com essas ondas onde a gente tem buscado colocar em nossa espiritualidade outras coisas além de Deus não a verdadeira plenitude da existência do sentido da vida ética não é Deus e mais alguma coisa não é Jesus Cristo e mais alguma coisa porque Jesus Cristo nos basta o amor nos basta então no momento em que a minha vida me permite relacionar com os outros comigo mesmo mas sobretudo com Deus eu me torno um pequeno Cristo e Cristo é não é Cristo e para entender essa ideia de Cristo e e Cristo é nós podemos entender essas duas personagens do evangelho de São Lucas no capítulo 10 que é Marta e Maria duas personagens muito conhecidas por nós eu não vou pegar o texto agora nós as conhecemos mas que nos ajudam a compreender essa ideia então Jesus vai visitar a a casa e se depara com as duas e cada uma tem uma postura diante de Jesus é importante entender que tanto Marta quanto Maria estão buscando uma vida ética elas possuem uma consciência moral ambas acreditam que aquilo que estão fazendo está certo ambas têm essa dimensão na figura de Marta Jesus está entre os afazeres o jantar o limpar a casa ela tem a consciência moral de que aquilo que ela está fazendo é ético porque ela tem que dar conta dos afazeres domésticos podemos entender que na figura de Marta nós aplicamos o conceito de Jesus e porque ele está em meio a uma série de outras coisas isso é a figura de muitas vezes nós cristãos que decidimos ter uma vida pautada no Senhorio de Jesus buscamos por meio de nossa consciência moral uma vida de ética só que colocamos em outras coisas aquilo que é o papel de Jesus em contrapartida nós temos a figura de Maria que compreende que Jesus é tudo o que ela precisa sentar seus pés de Jesus é tudo o que ela precisa numa aplicação exegeta podemos dizer que para Maria Jesus é e uma exclamação porque ela entende que a sua consciência moral levou ela ao encontro daquele que é a própria ética a sua consciência moral a levou ao encontro daquele que é o próprio sentido da vida e ela entende que a sua consciência moral faz com que ela perceba que somente em Jesus Cristo ela vai saber como viver e qual é a resposta de Jesus no final desse evangelho Marta Marta tu te preocupa com tantas coisas e só uma coisa lhe é necessária Maria escolheu a melhor parte e qual é a melhor parte que Maria escolhe é compreender que Jesus é significa que eu tenho que abrir mão do meu trabalho não significa que se as coisas que eu faço não tem em Jesus o seu centro eu preciso repensar minhas ações nós falamos isso nos seminários que nós pregamos a isso nós chamamos Senhor e de Jesus e para encerrar entendemos então que Jesus é o sentido da vida isso ficou claro para nós ter em Jesus Cristo a ética é compreender que ele é o sentido de nossa vida nós temos uma compreensão errada acerca de Jesus por exemplo muitas vezes a gente acha que o sentido da vida é uma vida religiosa meramente religiosa não não é uma vida religiosa é uma questão existencial há um filósofo do final do século XIX que eu gosto muito chamado William James que ele fala olha a escolha por Deus é uma questão vital determina os rumos de nossa vida então ter uma ética pautada em Jesus Cristo encontrando em plenitude vai determinar os rumos de nossa vida muitas vezes nós caímos em uma em um ativismo o fazer por fazer muitas vezes nós caímos num legalismo e esquecemos o que é essencial que é ter em Jesus Cristo o sentido de nossa vida um exemplo que o Peter Craft traz você pega por exemplo a figura de Buda que inicia todo o movimento religioso por que que é nele nós encontramos uma ética aspas incompleta que não é em plenitude porque Buda fala olha você não pode olhar para mim você tem que olhar para os meus ensinamentos ora então ele deixa de ser a grande referência ele deixa de ser o grande sentido enquanto Buda fala olha não olha para mim olha os meus ensinamentos Jesus fala vem a mim eu sou a verdade sabe o que isso significa? que Jesus não é um exemplo para alguma coisa Jesus simplesmente é nós temos uma compreensão errada de falar que Jesus é para nós um grande exemplo Jesus não é um exemplo por que? vou explicar bem detalhado para não gerar confusão quando nós temos um exemplo o exemplo ele vai refletir alguma coisa que está fora dele então quando eu tenho quando eu dou um exemplo ou quando eu tenho alguém como exemplo esse alguém não é a própria verdade esse alguém é um modelo para que eu chegue à verdade então Jesus não é um exemplo para nada Jesus é a própria verdade Jesus simplesmente é Buda é um exemplo quando ele fala olha não olha para mim significa olha calma olha para aquilo que eu estou ensinando então ele é um exemplo Jesus não Jesus é o próprio amor ele não é um exemplo de amor Jesus é a própria esperança ele não nos é um exemplo de esperança e no momento em que eu entrego a minha vida a uma ética fundamentada em Jesus Cristo eu entrego a minha vida a uma ética que é o verdadeiro amor a verdadeira esperança porque ele simplesmente é e Peter Craft ele nos ensina que a ética de Jesus determina a vida do homem vejam no momento em que eu vivi uma experiência real de Jesus Cristo em minha vida no momento em que eu assumi para mim o evangelho como critério ético isso vai determinar a minha vida agora mês que vem dia 9 de fevereiro fazem 21 anos que eu vivi uma experiência de Deus na comunidade de Avenice 21 anos casa de oração no acampamento de jovens pregado pelo padre Léo saudoso padre Léo e eu vivi uma experiência do batismo no Espírito Santo a partir desse momento eu assumi para minha vida a ética de Jesus Cristo que é o seu senhorio isso determinou minha vida isso determina a minha conduta com os meus alunos na minha escola isso determina a minha conduta com a minha esposa aqui na minha casa isso determina a minha conduta com os meus familiares com os meus vizinhos na minha vida pública na minha vida privada no momento em que eu assumo para minha vida o evangelho mas a ética de Jesus não está entranhada em meu coração eu passo a viver fora daquilo que eu me propus a viver como é que nós chamamos isso? contra testemunho por outro lado no momento em que eu assumo para minha vida Jesus Cristo como Senhor e tenho na ética dele o rumo de minha vida nós chamamos isso do que? vida no espírito já existe essa consciência moral é necessário para nós encontrar qual é o sentido para que essa consciência moral seja seguido como uma virtude como um dever como uma utilidade ou como numa pessoa que resume tudo isso nela mesma Jesus Cristo que é baseado em quatro aspectos primeiro em um personalismo cristão o que que é segundo Peter Kraft o personalismo cristão? é ter como critério só Jesus Cristo é seguir a Jesus Cristo não seguir princípios impessoais né? então a gente tem aí os modismos acontecendo no nosso meio ah eu vou eu vou proceder minha vida dessa forma ah eu vou seguir assim ah tá mas qual é o fim último dessa ação? essa ação me leva a ser como Cristo louvado seja Deus prossiga essa ação é porque tá todo mundo fazendo essa ação é porque você tem aí um movimento uma onda tomando conta então abandone abandone o personalismo cristão é aquilo que eu sigo é Cristo aquilo que eu sigo é Ele porque senão a gente vai entrar num falso moralismo depois a a a a superação daquilo que o Peter Kraft chama de legalismo é ter uma vida simples é sair sair do legalismo é sair daquela vida prisioneira ah eu tenho que fazer porque me mandaram fazer ah eu tenho que fazer não eu vou aderir a ética de Jesus Cristo pelo amor é o amor que me impulsiona ah porque senão eu vivo preso quarto a refutação do relativismo moral é ter uma vida radical em Jesus Cristo radical no sentido literal da palavra criar raiz ter nele o fundamento de nossa vida ter nele a raiz de nossa vida e por último entender que o sucesso de uma vida moral é a vivência do amor e da santidade se a minha vida se a minha vida não caminha para o amor e para a santidade essa consciência moral não vai atingir um sucesso e não é sucesso no sentido de as pessoas admirarem não é sucesso no sentido de ser bem sucedido e nós seremos bem sucedido quando alcançarmos o céu a ética de minha vida deve me levar a alcançar o céu Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém